O que é o Milton Leite? O mesmo Mauro Bet, hein? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa. Mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe, fala como eu. Quem sabe, faz. Como você, Milton Leite, e os caras que vão para o jogo agora. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Mandou de longe para a área. Um passe, abriu o jogo pela lateral. Olha que lançamento ele fez. Foi lá no chão, no canto. Veratti. Passou muito bem pelo alto. Essa ele tentou mandar lá para frente. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Cruzou. Cruzou. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza. Melhor esquecer. Imagina só se ele fura essa bola. Ele deu um chute forte para frente. Que lindo lance, hein? Que lindo lance, hein? Só na esperteza. Conseguiu driblar. Sterling. Que bolaça. Pode seguir. O bandeirinha deu condição legal. Derrubou na área. Pênalti marcado. Penalidade máxima. Muito bem marcada pelo árbitro. Ele quis pegar a bola e pegou o jogador. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Essa é aquela tal da falta tática. Falta de jogo. Que você precisa fazer para evitar que tome o gol. Ela está na marca do pênalti. São 11 metros entre ela e o goleiro. O placar pode ser aberto agora. Gol! Gol de pênalti. Que categoria nesse pênalti. É o famoso pênalti que o goleiro não sai nem na foto. Bela cobrança. Caminho aberto. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Agora está sozinho. Tem que decidir o que fazer. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Sabe o que aconteceu? Ele inverteu a jogada por outro lado. Um passe rasteirinho. Beleza. Sterling mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo tudo, mas também tentar marcar. Cercar o adversário, o que hoje eles estão fazendo muito bem. Lá vem a bola para dentro da área. Chegou e acabou com a jogada dele por ali. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Que belo lançamento. Foi bem no lance e fez o corte. Essa bola, ih, rapaz, foi lá para frente. Meteu a bola para o cara correr. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que agora, hein? Verratti. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. O primeiro tempo acabou, só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. Começa o segundo tempo. O Rasset. Sané. Fez o passe por entre os zagueiros. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. A chance é toda a dele. Sterling. Agora é com o Sané. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. O Rasset pode aproveitar para avançar. Está sem marcação. Seria maravilhoso. O passe foi bom, o deslocamento foi legal, mas a finalização foi ruim. Se livrou da bola no tiro de meta e acabou dando para o adversário. O time vai colocar um novo jogador em campo. Bom sangue novo, vai tentar melhorar a equipe. É, ele não caiu no drible, não. O Rasset. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou, segue o jogo. Mandou por baixo. Olha só de onde ele mandou para a área. Está sozinho, tem que resolver a parada. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Gostei. Lindo lance. Que drible. Show. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Muito bom. Ele recuperou a bola com categoria. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Jogou na área. Jogou a bola na área de qualquer jeito. Faltou o capricho. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Meu Deus, que erro, hein? Clare tentou jogar dentro da área. Chegou de carrinho para matar a jogada. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Ele avança, ninguém segura ele. Sterling. Olha aí, uma grande chance agora. Cruzamento rasteiro na área. Assim não. Lá vai ela pela lateral. Opa, que belo lançamento. Apita o árbitro, fim da partida. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Opa, que é a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting.